E quando vocês fazem imersão, que de repente vocês passam um período convivendo com os seus personagens, quer dizer, naquele momento o texto vai entrando e ficando teu, tu vai te apossando... Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Esse é o bom texto falado, é esse texto orgânico. Esse texto tu não vai esquecer do dia seguinte. Porque o texto postiço, né? Ele é muito chato de ouvir, né? Aquele texto que não pertence à pessoa que está falando. Então, o ator tem que ter uma capacidade de elaboração verbal igual ou superior ao texto que ele está emitindo. Porque assim, se a minha capacidade de elaboração é menor do que a do texto que eu estou falando, esse texto invariavelmente vai ficar postiço. Então, eu acho que a gente está vendo muito isso acontecer, né? Eu acho que os atores estão, assim, num estado educacional um pouco precário, sabe? Feitos a machado? Improvisados? São textos que não estão compreendidos, né? Na sua totalidade. Por outro lado, quando tu falaste no teu filho participando, quer dizer, tem que ser uma brincadeira. Porque tem um tempo de espera no set de filmagens que é muito chato, né? O que que tu fazes nesse tempo? Eu leio. Eu leio muito. E que tipo de escolhas tu fazes em termos de literatura? Olha, eu já li muito, assim, já li muita coisa séria, né? Eu já fui um cara muito compromissado com a inteligência, assim, hoje em dia eu quero ser burro, né? E eu lembro o seguinte, que a coisa, a literatura que me movia quando era garoto, que realmente me trazia prazer, né? Era ficção científica. Hoje eu dedico, assim, a maior parte da minha vida de leitor lendo ficção científica. E eu me divirto muito, assim, leio coisas incríveis. Eu quero ser burro, me traduza isso, por favor. É porque a felicidade está na ignorância, né? Ah, mas aí tu não tem como dar ré. Pensa como dar ré agora? Tem, tem. Dá pra tentar, né? Pelo menos, porque a inteligência, a busca pelo saber, leva você invariavelmente pra depressão, né? Porque, afinal de contas, a vida não faz o menor sentido, né? E quando você estuda, o estudo, a inteligência, leva você fatalmente a se transformar em uma pessoa infeliz, né? Desajustado. E como eu tenho um pé num buraco, então eu prefiro ser burro. Pois é, como é que você lida-se com a tua depressão? Sendo burro. Não, mas no momento que tu deixa o passo à frente, tu não tem como voltar atrás. Tu pode criar tua filha pra ser burrinha. Pode, ela tá começando a vida. Tadinha, não fala assim. Mas tu pode, e ela vai ser feliz, vai ser desajustada, vai bem felizinha, bonitinha. É, mas é um tipo de compromisso com a inteligência, assim, que eu acho que é de uma época, sabe? Mas vem cá, então tu gostarias de ser burro, seria ótimo ou seria feliz? Mas tu tá criticando esse teatro, que é um teatro que não pretende. Tá vendo, tá vendo? Se eu fosse burro, eu não criticava nada, ficava quieto. Então não tá conseguindo ser burro. É, não dá, né? A gente não consegue escapar, né? E aí? Mas que seria bom, seria. Pois é, se tu tens esse compromisso, mas quando eu falei na tua filha, tu disseste coitadinha. Por que coitadinha? Se ela seria felicinha? É porque tem um outro tipo de inteligência, né? Que é muito melhor, muito mais gostoso, né? Que é a inteligência do coração, a inteligência afetiva. Essa inteligência eu acho que vale a pena. Mas essa inteligência da erudição, essa inteligência da erudição, do virtuosismo, essa é uma inteligência que não leva você para um lugar bom. E a do questionamento que é que tu estás vivendo com esse grupo de pessoas em torno do teatro. Mas é exatamente isso, é tentar lembrar que qual é a conexão que o teatro tem com a afetividade, né? Menos com a cabeça, menos com a... Porque eu acho que o teatro, ele é... O contato que o teatro faz com o espectador, o contato entre o ator e o espectador, ele é um contato puramente afetivo. E até erótico. O contato mental, ele é muito menor. Ele é menor, ele pertence a um lugar menor no teatro. Como é que tu sentes o espectador? Nesse espetáculo que tu é em cartaz, como é que tu sentes? Porque a gente sente a respiração, a gente sente o movimento. Depende muito do dia, do lugar, do clima, assim. Mas essa peça é uma peça muito... Engraçado que essa peça, assim, eu já vi muita gente chorando, principalmente as mulheres, né? Porque ela é uma peça que fala de amor não correspondido. Não fala em amor. É. É. É um casal de apaixonados, mas ela... Ele a ama, mas ela não o ama. Então ela o proíbe de escrever sobre o amor. Esse é o conflito inicial da peça. Então esse sujeito fica a peça inteira falando sobre as coisas, tentando não falar de amor. Mas, de qualquer forma, o discurso dele sempre é carregado de paixão, né? Então mesmo quando ele fala de outras coisas, ele não consegue se desprender da paixão dele. E aí as pessoas ficam emocionadas com essa situação desse sujeito, né? Que tem um amor, assim, transcendental por essa mulher que não aceita. A peça, quando ela entra nessa sintonia, você sente o público muito presente. Agora, a peça também tem um lado mental muito forte. Ela é um texto muito sofisticado. Quando ela entra nesse viés, ela não pega tanto. E como é que tu costumas entrar? A tua preocupação ao pisar no palco. É sobreviver, né? Mais um dia. Mas entra o intelectual? Porque, como eu estava falando, só a gente sabe como é difícil, né? Quando você entra no palco, você está exposto, totalmente exposto àquelas pessoas que estão ali olhando para você. E por mais que você tente se defender ou dar uma de seguro e de bacana, é um trabalho muito dolorido, difícil, né? Então, quando você entra em cena, você está desprendido, você está num estado de loucura latente, assim. Tu tens algum segredo, algum truque para vencer isso? Dá dor de barriga, hein? Não, não. Porque eu sou um soldado, né? Eu sou um soldado do teatro, dos personagens, né? Eu sou um cavalo, né? Então, assim, para mim, até a hora de entrar em cena, é tudo tranquilo. Agora, quando dá o terceiro sinal, aí começa o pânico. E tem algum truque para tu driblares o pânico? Não. Aí o negócio é você ir embora, pular no abismo... Pois é, quando é que tu vences ou não? Ou tu ficas todo o tempo convivendo com o pânico? Hum, convivendo o tempo todo. É um salto no vazio, né? Tu já conhecias a Porto Alegre em cena? Já tinhas vindo para algum outro espetáculo? Eu já vim para cá há uns 20 anos atrás com uma peça do Raul Cortez, no Teatro do Sese, que é meio afastado da cidade. Bem longe, é bem longe, é grande. Grande, nossa, e lotávamos aqui do teatro. Agora tu estás num teatro que é diferente, o teatro sempre é lindo. Bom, tu vieste agora aqui para o Rio Grande do Sul para fazer espetáculo O Tempo e o Vento? Ou tu fizeste internas fora daqui? Não, não, fiz, gravei tudo em Bagé. Na cidade, cenário? Não, no campo. Bagé era campo. Tinha uma cidade cenográfica também. Isso, isso. E também Pelotas, Pelotas tinha algumas internas. Tu já conhecias o texto do Érico? Muito vagamente, não posso dizer que eu conhecia, não. E terminaste o filme gostando do Tempo e o Vento, do Érico, etc. É lindo, não é? Você entende por que o gaúcho é tão apegado a esse texto, não é? Praticamente uma Bíblia, não é? Uma Bíblia gaúcha, não é? Bom, adorei conversar contigo, que eu te agradecer muitíssimo por teres conversado comigo diante dos nossos telespectadores. Foi um prazer. Um beijo, obrigado e continuo sucesso. Obrigado. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa.